E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Paulo João Vitor, trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez estamos aqui com o The Exploration Eu demorei pra gravar, porque eu queria que essa série começasse, né galera? Então vai voltar o vídeo quase normalmente, porque eu quero dar uma verificada aqui em alguns lugares Deixa eu pegar aqui Vamos lá, como sempre, começando Vamos pegando madeira, né? Galera, foi mal que eu tô meio calada, porque eu tô vendo o negócio aqui na TV Falando com o Matheus aqui, que eu tô gravando Vamos pegar essa madeira aqui Deixa eu abaixar aqui a TV Beleza, pra mim não ficar distraído Porque eu tô... eu gosto de ver a TV também, né galera? Pô mano, o celular tá carregando, eu não gosto do celular tá carregando Mas como sempre, vamos continuar pegando madeira Beleza 9 Juliano e Matheus tá 1 E Matheus tá aqui para Adão Perguntar pra eles Perguntar pra eles Aqui, mano Matheus Matheus Bora Bora Mineira Vamos ver o que ele vai responder Opa Opa Já gostei Mas são Galera, eu vou tentar evitar tomar dano Opa, esqueci de fazer uma coisa aqui Evitar tomar dano Pra não ficar toda hora morrendo, tá ligado? Como sempre, eu tive que atualizar a minha versão dos Minecraft pra entrar nesse servidor Eu não queria atualizar, galera Mas... É pela... É pela... O canal também Ai, que lag que tá, hein Olha isso Olha isso Não quer entrar Travou Olha lá Ah, agora foi Ô Tê, para aí de cantar, meu Meu irmão Tô cantando ali Agora lá Continua Mas, galera Pelo menos o servidor voltou E... Aí, fica bom, né Vou quebrar primeiro as picareta Que eu não quero ficar com a picareta na mão Ah, galera Deixa eu aumentar aqui a TV Vou lullar Tê, eu tô gravando Pelo amor de Deus É Corta depois Não tem como Ih, bugou aqui, galera Aí, desbugou Acabar pra baixo já Tô vendo TV, galera Mineirando Não tem como Aí, quebrou Ah, galera Fica bugando Aí É porque eu tô vendo Não vi Ó Ferro O que é isso Entendeu Galera, foi mal Esse vídeo tá meio desanimado Como sempre, né Ai, ai Primeiro episódio é sempre minerando Fazendo as coisas Hoje, né Hoje Eu vou Eu vou Eu vou Fazer uma casa mais Daora, né Que é bom, né Fazer uma casa top Segura o cartel Segura o cartel Da boa A bateria Vamos continuar Aqui Meu irmão pagando Uma humilhação Pra 60 inscritos É maior difícil Cantar essa música Direito Tem, para Vai Você vai pra academia? É, acho que sim Beleza, vamos embora Bora lá Opa Mais ferro Gostei Por ali Mó difícil Cantar essa música Já tem 10 ferro Galera Já é bom Já é bom Juliana saiu E como sempre Tá bugando Olha lá Jogar a sua Lá no chão Gravando Suave Minerando Se você não tivesse Opa Mais ferro Tava falando Já esqueci O que eu ia falar Já volto Ok Eu ia falar Pra ele Que eu tô gravando Bora continuar Galera Se aqui Tiver meio morto Aqui Esse Lugar Como sempre O que foi? Galera Como sempre O primeiro episódio É minerando Se não fosse assim Não é Não tem Explorentio Então Bora continuar E Essa série Vai durar Mais de 10 episódios Ou 15 Sei lá Por aí Nessas episódios Ou até 20 Pouco A última vez Quando foi a temporada De Seu Exploration Acho que ficou no 15 Ou 16 Episódios Não lembro Galera Eu vou Começar A Gravar Com Com música No fundo Porque Acho que não fica Da hora Sem música Então Bora Continuar Última vez Minha casa Foi meio Bosta Agora que eu Tô aprendendo A fazer Casa Não vai ser Um cubo Gigante Não E André Fica preparado Que eu tô de olho Em você Nessa série Porque A última série Você me roubou Que eu lembro Eu não vou jogar Yoff Quando acabar Esse vídeo Eu vou sair Ou vou continuar Então Continuando Bota uma música Não Não Com sua boca Com o celular Galera Já conseguimos Ouro Aqui Enquanto isso Chamou André Quem der Bar 7 Homem É O Que Bar Setome Ouro Ah Que raiva Que fica Bugando De tela Que bugado Esse bagagem Aê Foi Afe Véi Não dá Então galera Eu vou Encerrar O vídeo Por aqui Deixa eu Vim aqui Nesse Ouro Vou ficar Aqui Qualquer coisa Se alguém roubar Já sei quem foi Que eu vou ver No vídeo Vou caçar Esse cara Que roubar Esse ouro Então é isso Valeu Falou E tchau Já deixa O seu like E bugou O bagulho De Ah Desbugou Falou Tchau Tchau Obrigado.